Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos uma rola Penta o balão, acende, puxa, prende, solta No babal tá o copão, whisky, red bull Na outra o lança, meu fúbio, comentei mais um Ah, conteúdo aí, joguei contra cinco pelador É meu, vai nada O André tomou Varanda, varanda, varanda Cê, bebe, cê, fuma, cê, tá Tem mais a nada? Tem varanda, tem varanda, tem varanda Tem B Tem varanda também Não, tem varanda mais não E aí, Fiozé, salve Ó, moleque, moleque é bom Foi mal Foi mal, cara Precisa de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo E aí, chuta E aí, chuta Tem um meio, tem um meio, tem um meio Tem um moleque na base, Scout Ele quer muito, ele quer muito tocar um tiro Ele quer muito Tem mais uma base, Scout, capim na morte Ah, vai ficar aí na base Que isso, Hans? Mais um Hans Mais um Hans, mais um ainda Tem um carro, tem um carro Ele saiu sambando aí Que isso, cara? Moleque me deu uma porrada aqui Um de vida B aqui, mano Tô pirando tudo, viado Mais um aqui Mais um B, último B, último B Tá na B, tá na B, último Dentro da B Tem mais um Ai, safado Nossa, esse cara não tava miado não Achei que era o miado Viajei Dois, três, varanda Três, varanda Menos 90 de um Faço a varanda, jogo O cara fez uma... Ah, é o André Eu vou ficar jogando de uma forma Pro Zezinho brilhar, mano Porque aí o Zezinho não tá telando Aí não tem como anular o Zezinho Mano, tá tudo escudo e um cara base, mano Ó o P fundo, ó o P fundo, ó o P fundo Só deu um tiro lá Tá pressionando Não vou chorar em nada, tá ligado? Vai que eu tô... Seria chorar o mesmo Tem que puxar a meia de AW O anjo de escudo de AW Tem meio, tem meio de... Tá no fundo, tá no fundo Meio do fundo, meio do nada do fundo Tá no... Tá indo pra rampa Pode puxar a costas ou... Tá ligado Cara, se ele não tá telando Ele é muito baita, velho Ah, mas não tem como saber, não Tem, né? Não foi nem estelagem, não Tava parado na base Tava parado na base, Hans Comunica certo Ela pita de branquinho na pontinha Acho que ele passou a varada Varada, varada, varada Ah, ele me preveu aqui, ó Quer ver? Não, André Ele plantou, velho Só ignorou, filho O cara vai abrir fundo Ó, se ele tiver bomba Ou ele tá trajeiro Tá bom, Beto, tá bom Hum, ficou na rampinha Escondido, safado Dá um pé pra nós aqui Dá um pé pra nós aqui, Roxão Nossa, esse smoke aí Tá f*** o meu clima ali, mano Nossa, o Roxão vai fazer a boa, mano Roxão é louco Roxão fez a boa pra mim, viu Eu falei Esse manor tá beitando, hein Toma HE aí Tem ninguém aqui pra matar, cara Aí, é complicado, hein, cara Bora, bora, bora Ih, vou chegar somando Com dois pés na porta Ó o Tareba, ó o Tareba Ó o T-T-T-T-T-Tareba Toma Tô caça de catupiry, filho Nossa senhora, eu fliquei errado Que flicadão feio Esquina e TR com a C4 Se der a cara, morre Uhuhu, tomeu o corta O cara varou o primeiro, mano O moleque é maluco das ideias De varar o primeiro, filho O moleque tem que ter muito culhão Pra fazer isso, varar o primeiro Muito culhão Mano, os caras estão começando A parar na base, mano Não dá pra rushar, não O cara vai ficar varando o jogo Ih, o cara vai ficar varando o jogo todo Qual foi, viu Tô caçando junto com você, né Boa Cache Ghost Mode 1, cara Fique se reposicionando Pra não tomar Ghost Escudo alto o último, escudo alto Aí eu volto Tá pegando minha diga hoje Não precisa, vamos fazer o famoso ali Da'era, matei o Muk Olha, se os cara tá... Olha, ganhando meu pé Que que é isso, meu parceiro Focou o CT, vai querer ver meia Ou não, só O Bangorra me meteu louco mesmo Caralho Ah, e meia aí, véi Subi no caixa gorda Que que aí, poxa Ah, e aí Ah, e aí Ah Escuro Mais de 50 Vai ter voltado o base O cara já tinha um cara dentro do O Ele vai querer vir em meio aqui, eu vou matar ele Calma, eu souber o que que deu, o cara tava sem fone Fone estragou, mano Velho, o moleque bateu a cabeça Ah, round de pista, né Não vi foi nada ali na fundo Não, não deixei ele sozinho A molotov é dele, velho Escuro, escuro, escuro Tomou, escuro baixo Tomou, Ljuvap, tarô Escuro baixo Calma, pode ter mais um aqui, hein B é nossa, B é nossa Ah, é nossa Pega a C4 lá, Hans Livre 1, Livre 1, Livre 1, meu amigo Que bem ter lixo Que bem ter lixo Tem cabeça não, cara Cê, bebe, cê, fuma, cê, é Filho, o moleque tá covardado, tá Morre O cara tinha HE Dois, meio, velho Escuro baixo, meio Três, meio Três, meio Três segundos, tarô Morreu Dezinho, é o seguinte Eu baito e você mata Olha esse menor jogando, cara Que esquisito Ele vai e volta Tem fundo aí, tem fundo aí E aí, bebe, cê, fuma Cê tem um fundo, cê tem fundo Quê? Tô na rampa já Rapazes, óbvio Tem dois fundos Dois fundos aqui Vira a passagem, Zezinha Meu Deus, esse Tigre é muito esquisito De jogando, cara Pulou Dei meus cliques sem querer Nossa, alguém me matar com uma banha é bonito Tem um varanda Tem CT Varanda e CT Varanda e CT Varanda último, varanda Ele vem fundo Não, ele vai ficar varanda parado Pra ele dar uma olhada no live Fundo Cara, ele só ignorou a varanda, filho Mas bom Então, uma bala Não, mas a 12 recarrega Aê Varanda Toma esse varanda aí na porta Pra você ficar Se ele tava mirando B Não tem ninguém B, né? Não, Udon É, isso que não faz sentido Os cara parecem os esquisitos, mano Você tem uma noção É, ué Esse pedra aí, ele é muito diferente Relaxa, eu choro Tem um moleque no bombear aqui ainda Olha o Milk Knack ainda Mano Mas assim, vocês estão na B plantando praticamente O moleque tá aqui na A me marcando ainda, tá ligado? Olha esses E-Zing, cara É um safado É um safado Tá escuro aí, 100% não? Achei Onde que esse cara tava? Vou dar uma nele agora Pega esse cuidado pra nós aí, Zé Vou pegar É um da B da Ais, velho Tá no meio No carro Vou dar uma porrada nele, cê liga Ó Ele não quer dar a cara pra nós, hein Tá covarde Mano Cara, que susto Tá varando, tá varando Que susto, mano Boa, Zé Não, um P global, cara Acho que na próxima vem, hein Eu acho que nessa próxima agora vem forte Ah lá, eles estavam tudo junto Bando de safado Bando de safados Bando de sem vergonhas Bando de safado